O que é a organização? Ora, está a funcionar, presumo que sim. Muito boa tarde, antes de mais queria agradecer o convite da organização por poder estar aqui presente e partilhar algumas das ideias e alguma da minha experiência e não me alongo muito mais porque depois isto vai começar a fazer mais sentido. A comunicação, o que vos trago hoje é, acima de tudo, qualquer coisa que se prenda aqui com um título relativamente enigmático, motor de dois tempos e um subtítulo que é um bocadinho mais revelador. Uma crónica da edição através da observação de três espécimes. O motor de dois tempos é um motor que de facto existe. Isto não é uma metáfora, não há aqui grande poesia. E vocês estão a ver um vídeo que mostra como é que ele funciona. É basicamente um motor muito simples, de combustão interna. Portanto, para uma primeira câmara, desculpem lá esta primeira descrição a seco, mas faz parte. Para uma primeira câmara entra combustível e ar, depois há uma mistura. Essa mistura sobe por um canal para uma câmara de compressão. Há um primeiro pistão que sobe. Toda a mistura fica comprimida. Há ali uma vela que cria uma faísca, dá-se uma explosão intensa e tudo isto retoma. E o que é curioso neste motor, que mais uma vez não é uma metáfora, é que as etapas do seu funcionamento muitas vezes ocorrem de forma simultânea. Portanto, não há nada de muito demarcado. Para dar algumas pistas sobre este motor de dois tempos, ele é o motor dos veículos cool. Ou seja, é utilizado ou foi utilizado no Strabant, que foi uma viatura criada na ex-República Democrática Alemã, e também nas scooters. Podíamos dizer que era o motor dos veículos cool, podemos dizer que é o motor dos veículos resistentes, intemporais. Este tipo de qualificação depois deixo também, se calhar, ao vosso critério. Eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa essencial, que é apresentar-me minimamente. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer e esperava que alguém fizesse por mim, mas olha, eu sou designer, sou designer de comunicação, sou professora na Faculdade de Belas Artes, sou editora e investigadora, essencialmente nas áreas do design e da edição. E, portanto, este motor de dois tempos vai sim servir-me de analogia para falar de uma relação muito particular, ou das relações que podem existir entre a edição e o design, fora das taxonomias mais comuns, como, por exemplo, o design editorial. E interessa-me falar desta relação entre o design e a edição, acima de tudo porque eu considero que é um dos fenómenos, ou é um dos espaços, onde é possível também depois abrir um debate mais alargado sobre os limites da nossa prática. Eu vou-vos trazer três exemplos, três espécimes, que de alguma forma também revelam esta possibilidade de dois tempos na nossa prática. Ou seja, tal como no motor que acabámos de ver, os resultados, as publicações, ou as ações, ou os eventos que resultam de uma prática editorial, quando vêm dos princípios condutores do design, são fruto de processos que negam normalmente uma divisão de tarefas muito elementares. E têm quase dois tipos de batimento cardíaco. As coisas acontecem muito rapidamente, são velozes, são efémeras, ou então são fruto de produções muito, muito, muito lentas. E, portanto, aqui os dois tempos são mesmo literais. E o que eu queria vos propor era, então, a partir destes tais três exemplos da minha prática, começarmos a perceber que tipo de propriedades é que estas combustões podem ter, que estas misturas podem ter. antes de lá chegar, duas, uma citação e uma apropriação. A primeira citação é esta. É completamente impossível persuadir um editor de que não é ninguém. Isto é uma frase preferida por um escritor, não podia deixar de ser, William Aslitt, que em 1830 escreveu um livrinho que tinha um capítulo só dedicado aos editores. Ele não tinha propriamente uma relação muito amistosa com os seus editores. Era uma relação bastante conflituosa. O que me interessa aqui nesta frase é poder falar-vos de qualquer coisa que caracteriza um editor, ou qualquer editor, e que, de alguma forma, nos permite também descodificar o que aqui está. Ser editor ainda hoje é, embora de uma forma bastante particular, sinónimo de estatuto social, intelectual, e podemos dizer que ele continua a ser uma das figuras de grande autoridade na produção cultural, porque é ele que decide o que é que é importante reter num determinado momento da produção cultural que existe, e, ao mesmo tempo, aquilo que terá, por norma e por consequência dessa mesma fixação, aquilo que terá a possibilidade de ser recordado no futuro. Eu apropriei-me desta frase e, pura e simplesmente, substituí o papel editor pela palavra designer. É completamente impossível persuadir um designer de que não é ninguém. E, ao mesmo tempo que esta frase tem um tom bastante provocatório, acho eu, pelo menos eu sinto essa provocação latente, sempre que um designer se aproxima dos territórios da edição, obviamente que também se aproxima desta pretensão de um certo estatuto de autoridade. Isto traz-lhe protagonismo, obviamente, mas também lhes traz grandes responsabilidades. Normalmente, na produção editorial, o designer está sempre confinado a uma fase muito específica e aparece quando, normalmente, os conteúdos estão estabilizados. Foram estabilizados pelo autor, foram estabilizados pelo editor e, depois, as coisas aparecem-nos, nós damos-lhe forma, preparamos para a produção gráfica, o objeto tem a sua vida própria. O tipo de projetos que eu vos vou mostrar não tem esta configuração. As tarefas não são estanques e isso é fundamental. Os tempos também não são estanques e isso é fundamental. A última citação, antes de vos mostrar os projetos, é de um senhor que se chama Vánavar Bush. O Vánavar Bush foi um engenheiro que ficou essencialmente conhecido por ter feito lobby com o governo americano para iniciar um projeto de investigação científica da bomba atómica. É um dos seus legados. e também, qualquer coisa que nos diz mais respeito, uma máquina, uma maquineta, novamente as máquinas, novamente a engenharia, uma maquineta que se chamava Memex e que, de alguma forma, muitos consideram que nessa máquina está tudo o que nós hoje chamamos, vulgarmente, por World Wide Web. Ou seja, uma grande capacidade em trabalhar fragmentos, guardá-los e criar registros de associação a partir da leitura e da investigação de uma determinada pessoa. E eu gosto, particularmente, desta frase que nos diz que existe uma nova profissão e, quer dizer, não é só assim um amador, é uma nova profissão de quem encontra prazer na tarefa de estabelecer trilhos úteis numa enorme massa de informação. Isto foi preferido em 1945, podia ser uma afirmação de alguém atualmente e eu trouxe esta citação também para poder ter aqui espaço para falar de um parêntese a isto tudo e falar de um outro motor, um motor de busca e de vos começar a contar aqui uma pequena historieta. Em 2004, e podemos dizer, ah, 2004, isto já é completamente datado, mas em 2004, o resultado mais comum da procura pela palavra publicar em motores de busca devolvia Facebook. E isto de uma forma muito mais evidente do que, por exemplo, publicar um livro. Podemos dizer, mais uma vez, estamos perante uma curiosidade datada. Hoje em dia, isto já não é bem assim, já se começaram a dividir as águas, mas a verdade é que a nossa forma de trabalhar a edição tem que lidar com este grande editor que é o grande editor da nossa vida online que é o motor de busca. Agora, limpando um bocadinho este contexto todo e passando aos projetos que vos tenho para apresentar, eu tentei que eles cumprissem alguns critérios. Por um lado, que tivessem um grande espectro alargado nas formas de ação possíveis desta relação entre design e edição. Portanto, apresentar assim o maior leque de possibilidades possível para este território. Depois que eles fossem ilustrativos destes tais dois tempos que eu vos falei no início, o tal veloz, efémero versus lento. E depois que pudessem também questionar os formatos típicos da produção editorial. E, portanto, trouxe-vos alguns exemplos que têm essencialmente esta ideia da publicação como evento, como performance, como instalação, como exposição, por oposição a um outro exemplo que joga declaradamente com as regras do jogo. E, portanto, tem um projeto, há um projeto que mostra o que é que é publicar para além do livro, há um projeto onde só se publicam livros, não há outra pretensão, e o outro que fica assim a meio caminho, é mais ambíguo. E eu gosto destes territórios de ambiguidade. Vamos aos projetos. O primeiro projeto chama-se, eu podia dizer a primeira publicação, para se calhar ser um bocadinho mais taxativa. Chama-se o Graffiti de Rambô e assim sucessivamente. O Graffiti de Rambô e assim sucessivamente foi fruto de um convite que a Susana Pomba me fez para ser uma das autoras que participou num dos ciclos que ela criou, chamado Old School. Era um programa de curadoria que convocava uma série de autores e que tinha muito poucos, não tinha propriamente um enunciado, não havia assim nada muito a cumprir, a não ser que o que se criasse fosse apresentado apenas numa noite. Um curto espaço de tempo. Só existia naquele momento. E, bom, a minha forma de agir normalmente não corresponde a este tipo de circunstâncias. Fiquei tão assustada quanto motivada e decidi fazer qualquer coisa que de facto pudesse cumprir com esta única diretriz. E propus criar uma leitura encenada ou uma leitura dramatizada a partir de um texto que eu ainda não tinha escrito e convidando duas atrizes para poder assumir o papel exatamente da tal leitura dramatizada. E, felizmente, pude trabalhar e aprender muito com a Paula Sá Nogueira que é a diretora artística do coletivo Consulteiro e a Cristal Faiate que é uma excelente atriz que provavelmente muitos de vocês conhecem a partir da trilogia das Mil e Uma Noites do Miguel Gomes. Faz o papel de Sherazade e uma série de outros papéis acessórios. É, de facto, uma atriz incrível. A leitura dramatizada, essa tal leitura que partia de um texto que foi criado só para esta ocasião, começava com uma voz off que repetia um conjunto de palavras rapinar, sorrupiar, fanar, abafar, googlar, sacar. E, a partir daí, iniciava-se a tal leitura com a presença destas duas atrizes que eu vos falei. Eu deixei aqui algumas imagens. O cenário era muito simples, só funcionava com luz e com estas marcações de chão que convocavam um bocadinho esta ideia tanto de xadrez como de grelha, de espaço onde qualquer coisa estava a ser produzida e não que já estivesse perfeitamente definida e premeditada. Acho que, para nós, esta ideia de grelha é muito evocativa disso, é a base de onde aparecem as outras coisas, de onde aparecem as coisas. para vos explicar um bocadinho os princípios do texto e aquilo que depois foi encenado na tal leitura, interessava-me jogar com fenómenos como o name dropping, ou seja, estar constantemente a tirar nomes como, cá está, sinónimo de estatuto, de se conhecer um determinado autor, de se conhecer um determinado evento ou fenómeno, de convocar um conjunto de bizarrices ou de curiosidades e, portanto, o texto era composto por um conjunto de historietas que depois se iam interligando muito à custa também da participação destas duas atrizes. O que vocês estão a ver agora são os planos, são as páginas, aliás, de um livreto que era entregue ao público logo quando entrava. E era exatamente este livreto que a Paula Sanogueira e a Cristal Feat liam durante a leitura encenada. Portanto, não havia propriamente nada a revelar. Nós podíamos perfeitamente ir seguindo e até ir googlando o que se estava a dizer. Só para vos dar exemplos de algumas das histórias que foram convocadas nesta leitura encenada. A história do Kasparov versus o Deep Blue. Esta historieta convoca a primeira partida de xadrez de um homem e neste caso o Kasparov, um mestre, o mestre dos mestres, um grandessíssimo jogador de xadrez, um jogador de xadrez histórico. E a primeira partida de xadrez de um homem supra-sumo do xadrez com uma máquina com inteligência artificial, com um computador chamado Deep Blue e o computador ganhou. Também o caso de um escritor falhado chamado Hunter S. Thompson que datilografou palavra por palavra os romances do Fitzgerald e do Hemingway para perceber o que é que podia sentir quando se escreviam aquelas palavras. Também a história de uma figura pré-internet que se chamava Odali de Lisboa e daí a tal convocação termos ali o próprio Dali. O Dali de Lisboa é uma personagem que praticamente ninguém conhece exatamente porque existiu numa época pré-internet. Eu tive a felicidade de conhecer porque ele era um velhote que estava num lar de idosos, os inválidos do comércio, que por sua vez ficam ao pé da casa dos meus pais. E ele estava sempre pela rua a oferecer flores às pessoas que passavam, normalmente mulheres, para dar depois também um piropo a seguir, poder dar um piropo, mas um piropo que era sempre muito poético, muito elogioso e que se vestia exatamente da mesma forma que o Dali. É uma espécie do Senhor do Adeus versão pré-internet e que não deixou memória e eu decidi resgatar essa memória e colocá-la aqui. Depois tenho também histórias, por exemplo, de expedições à volta do mundo, como é que a primeira mulher, de seu nome, Jeanne Barré, foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo na expedição do Bougainville, precisamente porque se fez passar por homem e ninguém deu por nada a não ser quando o etual, o barco da tal expedição chega ao Taiti e os taitianos descobrem rapidamente que não está ali um homem, está uma mulher para grande embaraço e vergonha dos ocidentais. Isto ficou na história exatamente como a primeira mulher que conseguiu circunnavegar o planeta. desde a ode a um guru desconhecido a partir de uma imagem que eu descobri exatamente na internet que tinha a particularidade de ter a figura de um velho à frente da figura de um novo onde a orelha coincidia precisamente com o olho e depois vi a perceber que aquelas duas figuras eram pai e filho. O pai tinha ficado conhecido por ter colocado a palavra gás em contexto científico. que o filho era um perfeito desconhecido mas teve a sorte de ter um epitáfio na hora da morte escrito pelo Leibniz que dizia qualquer coisa como se um homem como este tivesse nascido entre os gregos teria o seu nome escrito entre as estrelas. Um perfeito desconhecido que teve este epitáfio. Depois a história do filósofo Teodoro Adorno e da sua suposta morte ter sido fruto de uma manifestação de estudantes feministas que rompeu pela sala de aula do Teodoro Adorno seminuas mostrando-os cheios e diz que a partir daí ele ficou muito combalido e teve um enfarte que o levou à morte. Como é que isto tudo aconteceu? Enfim, um conjunto de historietas até chegarmos exatamente ao grafite de Rimbaud que não é uma ficção é de facto um grafite nas paredes dos templos de Luxor era um ato comum na época os poucos viajantes ocidentais deixarem a sua marca no meio de património da humanidade na altura não havia obviamente esta denominação mas agora sabemos que é essa importância portanto isto passa de um ato de vandalismo a hoje ser uma grande atração turística há muita gente que quer ir ver exatamente este lugar tocar-lhe e portanto é tão valioso quanto o património da humanidade assim em termos de conclusão sobre este projeto o que é que eu consegui retirar desta experiência? Consegui perceber que era interessante inverter os tempos da produção editorial e também questionar o nosso fetiche pelo objeto o livro ou a publicação em prol de qualquer coisa que possa ser efemera cujo registro é possível hoje em dia obviamente como vocês sabem mas que tem sempre esta grande característica só é verdadeiramente lido num momento e não propriamente com aquele objeto o objeto existe mas não tem não foi ele o fruto nem o alvo das minhas atenções e ao mesmo tempo também tentar jogar com um território que não é o meu a dramaturgia normalmente as leituras encenadas fazem-se adaptando um texto previamente existente e foi a leitura encenada que me fez chegar ao texto e ao guião que por sua vez deu origem à publicação que vos mostrei o segundo projeto tem este título Círculo das Leitoras Peripatéticas o Círculo das Leitoras Peripatéticas é um núcleo duro formado por três leitoras uma delas está aqui presente é a professora Cada Casa a Susana Gaudêncio a Susana Pomba e eu própria e teve um primeiro momento no Moinho da Fonte Santa nós fomos convidados pelo Manuel Mesquita e pela Mafalda Santos para fazer uma residência no Moinho da Fonte Santa o Moinho da Fonte Santa é uma casa que foi criada construída por um casal também muito particular o Michael Biberstein pintor e a Ana Nobre de Gusmão escritora eles criaram uma casa incrível e acima de tudo fizeram daquela casa uma autêntica biblioteca o que nós decidimos fazer foi ter exatamente esta oportunidade de poder durante a residência entrar nesta casa biblioteca e ler os seus livros eu trouxe este este projeto como exemplo porque ele é muito revelador dos tais dois tempos que eu vos falei inicialmente ou seja há um primeiro momento de residência cerca de uma semana em julho de 2014 e depois houve um momento de caminhada ou seja de apresentação pública dos resultados eu já vou falar o que é que são portanto um único dia de apresentação no dia 30 de maio de 2015 e pelo meio disto tudo fizemos então leituras escrevemos eu fiz o exame de uma publicação e de mais um cartaz essa publicação aliás são três eu já vou explicar melhor o que é que elas são o que vocês veem aqui são um conjunto de imagens que de alguma forma mostram várias coisas ao mesmo tempo a casa o tal lugar que é uma autêntica biblioteca um entorno natural incrível nós estamos no meio do Alandrual mas estamos no meio de um oásis completo porque é um vale há um rio que corre à volta da casa que se chama Lucifécite que vem mesmo de Lúcifer a partir de um conjunto de cultos pagãos que foram desenvolvidos acima de tudo pelos cheltas e pelos lusitanos é um lugar que tem assim uma espécie de imanência espiritual embora eu não tenha assim propriamente uma grande sensibilidade nesse registro mas sente-se uma tranquilidade estranha e diferente neste lugar portanto as imagens que estão aqui são são fotogramas de um filme que nós fizemos para comunicar o final da residência ao mesmo tempo são fotogramas da casa do seu entorno de alguns dos livros que nós encontramos na biblioteca etc foi assim um prazer incrível poder entrar ou poder conhecer duas pessoas que eu não conheci e uma delas já faleceu Michael Lieberstein na altura já tinha falecido portanto conhecer duas pessoas que de facto nunca troquei uma palavra a partir da leitura dos seus livros a partir da sua biblioteca nós falamos muito da importância do leitor mas quase nunca temos este confronto a biblioteca tinha temas muito 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 variados isso também era revelador daquelas duas figuras que eu nunca conheci ciências e teorias da arte muitos catálogos de arte obviamente biologia biologia ecologia guias de viagem antropologia botânica muita gastronomia aprendi assim a fazer muitas receitas livros de artista livros de música de arquitetura cinema literatura fotografia livros que eu chamei multiculti ou seja havia declaradamente nestes dois tanto na Ana como no Michael uma grande vontade de não olhar apenas para a cultura ocidental e portanto havia um conjunto de excelentes livros sobre outras culturas também um conjunto de raridades e muitos livros que é impossível classificar felizmente e nós perante este este acervo é mais do que o acervo perante este tesouro decidimos tentar relacionar as partes o interior da casa a biblioteca e o tal entorno natural incrível que a casa tem à volta do val e do rio Lucefécite e para isso criámos três guiões cada uma de nós desenvolveu um guião a partir das suas leituras ou das leituras que fez da biblioteca da mesma biblioteca e esses guiões são guiões para caminhadas à volta da casa portanto considerando esta ideia dos peripatéticos que se aprende a caminhar o que vocês estão a ver aqui é a capa de uma das publicações neste caso da Susana Gaudencio esta é a capa da minha publicação e aqui da Susana Pomba também vos falei de um cartaz nós felizmente conseguimos ter um contributo da Ana na obra de Guzmão que escreveu um texto incrível sobre as relações que existem entre as varredoras alentejanas e o aprender o conhecer ou seja como é que o varrer que implica limpar mas também cuidar arrumar também pode estar relacionado com o ler com arrumar as ideias por aí fora portanto três guiões para três caminhadas três publicações e um cartaz tudo numa única publicação por último organizou-se uma excursão uma verdadeira excursão de Lisboa ao Landrual para poder exatamente fazer o primeiro momento de caminhada e aqui houve também uma tentativa de criar uma certa encenação nestas leituras a ideia das publicações é que elas pudessem estar no moinho da Fonte Santa para que outros residentes eu esqueci-me de dizer que o Manuel e a Mafalda tomaram conta da casa do Michael e da Ana e fizeram nela um programa de residências artísticas portanto era muito comum haver pessoas de fora a habitar aquele espaço durante um período de tempo muito longo e a nossa ideia era deixar com estas publicações uma possibilidade não só dessas pessoas poderem entrar na biblioteca como também serem impelidas a caminhar no entorno tendo em conta que os períodos de residência artística normalmente são muito virados para o trabalho que se está a desenvolver portanto a imagem que aqui está são imagens dessa caminhada da leitura das tais três publicações eu queria só falar-vos em particular da publicação que desenvolvi porque também me parece que deixou algumas pistas para entender o que é isto dos tais dois tempos e de algumas das citações que vos fui deixando o meu guião tinha este título peripiro técnico patéticas e tinha um subtítulo que eu acho que quase nunca não se consegue ler daí provavelmente mas eu leio quem quer quem quer ver ligações em tudo vê ligações em tudo e portanto eu parti do princípio que podia-me dar ao luxo de fazer um conjunto de leituras na biblioteca um bocadinho ao acaso aleatórias e que de certeza absoluta ia encontrar ligações possíveis entre as partes e foi essa a minha proposta e ao fazer essa proposta que era uma proposta de risco não quis que depois o guião fosse uma coisa muito estruturada pensando que exatamente que uma caminhada não deve ser guiada deve ser guiada ao menos possível o que importa é um certo desvio uma certa deambulação para que o pensamento possa emergir e aparecer que é um dos tais princípios da filosofia peripatética para conseguir chegar a este lado da leitoriedade ou de acaso decidi fazer com que os guias destes guiões fossem os sete cães que habitavam a casa ao tempo da residência e estes sete cães que vocês estão a ver imagens são assim não só uma grande presença na casa como a meu ver também a presença simbólica do Michael Bieberstein e da Ana nobre de Gusmão porque são os cães deste casal que depois ficaram na casa quando a Ana após a morte do Michael Bieberstein decidiu sair e o Manuel e a Mafalda decidiram assumir o comando e portanto são os cães dos donos da casa também são os cães da Mafalda e do Manuel mas tinham esta particularidade de serem também uma memória daquele lugar e eu utilizei os cães porque eles normalmente seguiam sempre as pessoas que estavam na casa são cães muito amistosos e portanto qualquer pessoa que fosse à casa levava com a todos eles têm as suas possibilidades mas ao mesmo tempo havia sempre um ao outro que nos seguia e portanto qualquer um deles podia ser escolhido por um habitante da casa um habitante efémuro da casa e podia ser ele o guia para aquela caminhada para iniciar um jogo relativamente aleatório na leitura do guião os nomes dos cães Floyd a Mosca a Camini o Double Dog a Chorna a Emily Chanel o Lucy a Lucy a Lucy não é? a Lucy a Lucy e o Prec olhando aqui para aqueles espinhos portanto cada cao era um guia que nos permitia ter aqui soluções de acaso perante a leitura do guião a estrutura era sempre a mesma portanto havia um livro a minha leitura subjetiva do mesmo alguns dos seus conteúdos que pudesse exatamente impelir a entrar na biblioteca e a pegar naquele livro e ao mesmo tempo no final sempre uma pequena dica que sugeria exatamente qual é que era o próximo passo a fazer mas eram sempre dicas bastante absurdas por exemplo na primeira entrada essa dica dizia estas notas permitirão que a edição do seu guia se produza enquanto caminha e lê por agora percorra o entorno da fonte santa seguindo o seu cão guia durante uns minutos par quando o cão parar e olhar para si se o seu cão parecer preocupado olhar para si e imediatamente baixar o olhar avance para 3 a terceira entrada se o cão sorrir avance para 2 portanto eram coisas relativamente absurdas e que funcionariam sempre era o leitor que decidia o seu caminho na realidade o terceiro exemplo é o tal projeto que só pretende publicar livros eu desde 2011 fundei com o Rui Almeida Paiva a editora 2 dias é uma editora que tem a pretensão de cruzar conteúdos artísticos com conteúdos literários mas trabalha essencialmente conteúdos literários mesmo dentro desse contexto da literatura nós tendemos a selecionar autores que de alguma forma influenciam ou influenciaram artistas visuais ou que foram determinantes para o universo das artes e também temos sempre o cuidado de integrar obras de artes visuais em obras literárias ou seja convocamos um conjunto de autores de colaboradores artistas visuais artistas plásticos para poder entrar na narrativa literária e foi um projeto que apareceu no decurso de um conjunto de workshops e de projetos muito pontuais ligados à publicação alguns deles lecionados com o Marco Balesteros um dos organizadores deste evento e professor aqui da casa e a determinada altura eu fico com vontade de testar outro tipo de implicações na produção editorial que não apenas estas que eram dadas pelos workshops e pelos projetos avulso que são em certa medida toque e foge a coisa está produzida eventualmente preocupamos-nos com a distribuição mas são poucos exemplares é fácil distribuir não há aqui grande coisa a tratar e portanto as implicações são outras neste projeto nós fazemos todo o serviço somos apenas duas pessoas e fazemos desde a edição ao design embora já hajam alguns livros que foram desenhados por outros designers mas quase todos sou eu que faço o design portanto a edição o design a distribuição a gestão do stock do armazém todo o tipo de contacto com intermediários livrarias bibliotecas detentores de direitos de autor arquivos colecionadores até chegarmos àquilo que é mais importante em qualquer editora que é criar uma comunidade de leitores e portanto interessou-nos e a mim em particular explorar toda a potencialidade criativa mesmo nestas coisinhas mais prosaicas quantos livros é que existem num determinado autor esgotou não esgotou temos que avisar as livrarias que esgotou este tipo de coisas assim bem prosaicas esta é uma citação que eu gosto bastante e que nos diz bastante respeito e que diz que existe uma prática que se sobrepõe à publicação e que deve ter sido deve ter sido tido em consideração essa prática tem de seu nome o design gráfico o elo perdido entre a arte visual e a literatura o que eu retiro desta frase é exatamente isso a tal experiência pela prática a partir de uma formação o design de comunicação que não tem relações assim tão evidentes com a edição embora hoje em dia pareça que tenha nós fomos aprendendo a ser editores na realidade começámos como autênticos amadores e fomos aprendendo a gerir todas estas minudências da prática editorial mesmo destas coisas mais prosaicas queria-vos mostrar os livros todos editados nós só publicámos até agora 12 livros vem mais dois a caminho este ano é uma produção muito muito lenta embora existam alguns projetos associados que são mais rápidos eu só vos vou mostrar exatamente os livros a tal produção muito lenta e a nossa pretensão é publicar cerca de dois livros por ano mas se vocês fizerem as contas já vão perceber que é fácil já estamos aqui em perda a algures desde 2011 até 2019 temos 12 mas o primeiro livro editado foi este livrinho que se chamava Câmara de Descompressão de um artista plástico o Matiá Danice e pode-se dizer que a partir desta primeira experiência ficou definido eu aprendi logo a primeira lição assim a bruto este texto já tinha sido publicado publicado com um estatuto bem delimitado e forte pesado porque tinha aparecido no catálogo da representação portuguesa à Bienal de Veneza dos artistas João Maria Gusmão e Pedro Paiva o texto do Matiá Danice que por sua vez era o editor desse livrinho o livro tinha sido desenhado pelos Bárbara Sesse há aqui uma série de cruzamentos também um António Silveira Gomes professor desta casa eu não tinha a pretensão de fazer um design um objeto de design melhor ou que concorresse com o objeto dos Bárbara Sesse portanto estava liberta desse problema e dediquei-me exatamente a tentar perceber como é que a forma daquele texto podia ser distinta para que a sua leitura e a sua experiência também fosse distinta e a partir daí ficou essa lição aprendida qualquer texto que eu trabalho trabalho sempre com essa hipótese em mente a forma também é conteúdo é assim uma espécie de jargau e clichê mas que eu tento aplicar nos objetos da dois dias pronto depois são os livros que seguem Época de Estranheza em Frente ao Mundo da Susana Gaudêncio com a participação da escritora Hélia Correia do filósofo Nuno Nabais do geógrafo Álvaro Domingues um outro livro de literatura que é a viagem contra os segredos antigos mas perde dos sapatos novos do Rui Almeida Paiva um livrinho que foi outra autêntica lição de edição que é aquele livro que aqui está para já para já com o Vítor Silva Tavares um texto do Vítor Silva Tavares que é a meu ver o editor também infelizmente uma figura desaparecida era editor da Etc uma editora bombástica completamente dissidente que conseguiu que conseguiu editar autores sempre bastante fora da regra e com esta edição deste textinho que tinha sido previamente editado em 1973 pelo Vítor Silva Tavares nós lemos o livro Naçada Costa estava num dos escaparates ficámos completamente apaixonados pelo texto não conhecíamos o Vítor Silva Tavares fomos apanhá-lo no sítio do costume ele tinha o ateliê o escritório da Etc ali na rua da Emenda apanhámos-lo dissemos que queríamos publicar o seu texto e ele respondeu-nos rapidamente tudo o que eu faço não tenho copigaitas disse o que ele disse não tenho mesmo copigaitas façam o que quiserem com o texto não foi bem assim ele pediu-nos para ir vendo todo o processo e nós tivemos assim à custa desta publicação se calhar sete a dez lições do que é que significa editar com o editor funcionava sempre desta forma ele durante os primeiros 30 minutos da reunião resolvia os problemas prosaicos relativamente ao livro nas quatro horas seguintes conversava sobre editar e sobre a sua vida que era uma coisa que não se conseguia separar pronto estes são os restantes livros o Cardeal Polato do Stefan Temerson fragmentos narrativos do Paulo Valéry o Arroios diário de um diário do José Vieira Mendes o Efeito Koleshov com Joana Berto o Rui Almeida Paiva e depois os últimos livros a Grande Bebedeira e o Contracéu do René Domal que nos permitiu conhecer uma tradutora incrível Lourdes Judis a verdadeira amante deste autor Estação Vernadsky que é fruto também de uma residência e de uma exposição no centro em Sines o WV do Matiá Denise e acho que não me estou a esquecer de nada portanto isto são os 12 livros publicados a determinada altura alguém pediu-nos para escrever um texto que refletisse sobre a nossa prática dizendo que aquilo que nós fazíamos eram anti-livros e eu fiquei bastante inquieta porque na realidade quando decidi entrar neste projeto era para publicar livros sem mais era assim quase uma coisa refrescante no meio destes projetos mais complexos poder ter este trabalho minucioso de só publicar livros e alguém dizia não, não o que vocês fazem são anti-livros e decidi perceber o que é que era isso do anti-livro a pessoa que me sugeriu este texto disse-me que me pediu este texto disse-me para ler um livro que eu recomendo que se chama Anti-Book on the Arts and Politics of Radical Publishing por um autor que se chama Nicholas Tauburn e eu rapidamente percebi que sim realmente o que nós fazemos encaixa-se nesta categoria ou seja o anti-livro é um livro mas é um livro que tenta fugir às regras convencionais do mercado do livro e não se situa nas mesmas regras de valor de uso ou de valor de troca convencionais e de facto o que nós fazemos é exatamente isso é tentar perceber como é que se joga com as regras do jogo desvirtuando-as ou pensando em alternativas e outro tipo de possibilidades que nos permitem exatamente ter um trabalho e um labor mais intenso autor a autor e livro a livro eu coloquei este título porque ele é assim hiperpertencioso catálogo de propriedades catalogar qualquer coisa é logo à partida uma tarefa tão ambiciosa que tem tudo para falhar e é isso que me agrada nesta espécie de conclusão catálogo de propriedades para um motor de dois tempos eu tenho vindo a retirar um conjunto de conclusões destas experiências tentei passar-vos algumas destas conclusões espero que tenha sido suficientemente clara não sei talvez tenha sido um bocadinho demasiada informação mas bom mas a verdade é que qualquer uma destas conclusões eu tenho sempre a sensação que pode completamente cair por terra são territórios muito instáveis e que convocam sempre um conjunto de experiências tão dispares que me obrigam a recapitular todas as conclusões que eu tinha até então portanto tenho que estar sempre disponível para algum teste e alguma revisão destas conclusões e isso agrada-me é uma das coisas que me motiva neste território e queria voltar então à tal frase é completamente impossível persuadir um designer de que não é ninguém ao longo destas experiências e estes três projetos são se calhar desse exemplo ou eu tentei que fossem desse exemplo parece-me que se constrói um território de possibilidades relativamente distinto e faz com que o design se retire da sua fixação dos objetos nomeadamente do livro que é se calhar o objeto fetiche da prática de um designer de comunicação portanto retirar o centro da nossa atividade do livro faz com que imediatamente nós tenhamos que questionar então quais são os limites da nossa prática e isto é um assunto que eu acho que é se calhar o mais importante a reter no meio disto tudo eu falei-vos da minha experiência a minha experiência tem muito a ver com a edição mas mais do que isso é tentar perceber como é que este território é exemplar para podermos falar exatamente sobre os limites hoje do que é ser designer e portanto os resultados deste tipo de produção que é feita nestes territórios que não são normalmente os convencionais de uma prática em design de comunicação integram normalmente sem grandes dilemas sem frustrações ou sem pressões os tais dois tempos que falámos lidam com eles têm essa hipótese coisas velozes e efémeras uma produção muito lenta mas destes dois temas desculpem destes dois tempos nós também retiramos assim uma espécie de dilema ou de crise existencial de um designer por um lado estamos à procura de um lugar particular da prática do design por outro há sempre uma sensação de que estamos a fugir do lugar efetivo do design para qualquer coisa que constrói um perfil que não é propriamente classificável há uma palavra para isto que é o polímata quer dizer aquele que aprendeu ou estudou e sabe muitas coisas ou ciências é normalmente uma figura que não se consegue fixar é o tal homem do renascimento só que eu acho que isto é uma figura completamente ultrapassada mas para passar um bocadinho esta imagem pensar que se corresponde a este perfil também é esquecer muitas das coisas que eu vos disse que era sou designer sou professora na Faculdade de Belas Artes sou investigadora sou editora implica esquecer estas classificações o lugar onde comecei para onde comecei esta apresentação mas se calhar implica fazer um debate que é muito importante na nossa prática admitir que os limites do que fazemos são hoje mais expressivos abriram-se são mais extensos e que se calhar as tais expressões que nós ouvimos muito recorrentemente do designer como qualquer coisa o designer como autor o designer como editor o designer como curador o designer como artista o designer como sei lá antropólogo o designer como estamos sempre a falar deste tipo de expressões estas expressões tanto revelam um complexo de inferioridade por parte do designer como também revelam simultaneamente um certo complexo de superioridade e portanto talvez o mais sensato neste momento possa ser admitir que tudo isto são hipóteses para o design não precisamos de comparações porque o lugar é sempre muito específico nós nunca somos bem editores nunca somos bem artistas nunca somos bem curadores porque tudo isto toda a nossa participação nestes territórios vem sempre imbuída da nossa formação das nossas linguagens da cultura projetual que temos das metodologias não dá para fugir a isso e em vez de estarmos completamente a assumir sempre que estamos no lugar do outro perceber que este também é o nosso lugar e com isso perceber que todas estas atividades são de facto design e é isto muito obrigada não tenho mais a dizer obrigado Olá Sofia Olá Obrigado pela tua conferência eu acho que aquilo que vocês fazem não são antilivros eu acho que são exatamente o contrário disso até e estava a ver ali muitos livros eu tenho alguns deles tenho inclusive aquele documento que vocês publicaram no Old School da Pomba que tem andado a passear lá por casa com frequência portanto ele está perdido num monte de livros a algores e é curioso porque eu não fui àquele Old School mas eu tenho aquela publicação agora o que eu tenho de questão até é uma coisa que tem a ver com tem a ver sobretudo com esta última parte com a conclusão que tiveste da tua conferência que é uma coisa que eu tenho tido como pensamento em muitas ocasiões também como professor que tem a ver com aquilo que eu às vezes observo como falha trágica daquilo que é muito daquilo que passamos como projetual para os nossos alunos que tem a ver com uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente que é a quantidade de vezes que nós colocamos briefings aos alunos que tem a ver com fazer livros com fazer jornais sendo que uma grande porcentagem dos alunos nossos não consome nem uma coisa nem outra no entanto passam uma parte de leão da vida deles enquanto estudantes a fazerem capas de livros a fazerem out paginar a pensarem no papel curiosamente o último livro que leram e não tenho nada contra o Harry Potter foi provavelmente o Harry Potter há uns anos atrás foi provavelmente o Harry Potter há uns anos atrás e não tenho nada contra o Harry Potter mas na realidade temos uma comunidade que muitas vezes quando chega cá não tem hábitos de leitura e então às vezes eu questiono e não é uma questão que eu coloco a mim quem é meu aluno sabe que é uma das primeiras coisas que eu falo nos dias de hoje gente vamos fazer jornais, livros, revistas seja lá o que for têm consumido alguma destas coisas as pessoas olham para mim e dizem não e então uma grande parte do tempo que eu também tento tento de alguma forma colocar as pessoas perante aquilo que são esses objetos o que é que significam e porque é que de alguma forma são válidos e existem na nossa cultura e sociedade mas realmente apesar de tudo ainda é uma questão que eu me coloco sistematicamente porque os designers chegam ao momento de aprendizagem de design e estão muito pouco próximos dos objetos sobre os quais vão trabalhar e digo isto porque por exemplo eu vejo o vosso trabalho é um trabalho absolutamente de envolvimento entre a pessoa que o faz a pessoa que faz o seu design edição etc e é uma pessoa que está absolutamente envolvida também naquilo que significa a produção literária sente-se isso no vosso trabalho de edição já agora se quiseres dar-me só um a partilhar-vos a preocupação comigo pelo menos sim sim partilho mas acho que mais do que tudo acho que era importante passar-lhes se calhar a voz e defenderem-se se é caso disso alguém se quer defender isto é grave é uma alegação assim mas tendencialmente verdadeira não vale a pena hesitar sim o quer dizer eu tenho uma prática profissional enquanto designer também e muitas vezes me parei com este tipo de situações que é não haver tempo daí a questão do tempo ser fundamental não haver tempo para chegar aos conteúdos e tu ficas muito refém obviamente ficas logo imediatamente refém de um conjunto de regras que te dizem são aquelas nomeadamente na feitura dos livros vamos dar o exemplo das capas dos livros que é assim completamente taxativo quando nós não lemos o conteúdo literário para fazer uma determinada capa estou a falar de literatura mas podia falar de outro tipo de coisas mas pronto a literatura é mais se calhar é mais expressiva dentro desta questão da literacia do não ler tu ficas completamente refém de outras pessoas que te dizem como é que tu deves fazer a capa deve ter o título daquela maneira o autor colocado daquela outra usar uma imagem que é caracterizada com determinadas qualidades e não outras deve ter este tipo de cores e depois é muito simples tu chegas à FUNAC olhas para aqueles escaparatos e vês que todas essas regras foram espelhadas por não sei quantos dez anos que fizeram exatamente o mesmo e fizeram o mesmo acho eu porque não conseguiram ter argumentos para conseguir desconstruir essas supostas regras do comércio e do livro e uma das coisas que eu tenho notado com a com a Dois Dias e com a Dois Dias outras editoras nós temos excelentes editoras que não trilham este mesmo caminho felizmente acho eu temos poucas mas temos muito boas é que de repente são livros que se destacam e eu estou a marimbar-me para as regras porque posso porque posso porque cá está assumi o tal estatuto e a responsabilidade de ser também editora e de poder eu costumo dizer que ter a Dois Dias é um alibi para poder ler boa literatura a literatura que eu gostava de ler com o tempo porque eu ali sou obrigada quase obrigada em termos de defeito profissional a poder ler um livro com toda a atenção do mundo e perceber que tipo de autor é quem é que ele foi com quem é que esteve para depois conseguir com estas com estes dados todos produzir um livro que não é só uma capa e normalmente os nossos livros não são só capas ou seja o trabalho de design não é essencialmente paginar um miolo e fazer uma capa é mais do que isso e podia-me alongar muito nestas matérias e dar exemplos mas acho convém não o fazer por respeito aos próximos intervenientes mas é um pouco isso que eu sinto se nós não temos controle sobre os conteúdos se não os conhecemos devidamente podemos não ter tempo para ler um livro se calhar até ao fim e sabemos que é difícil fazê-lo muitas vezes com o tipo de prazos que nos são dados mas há que fazer um esforço nesse sentido para exatamente não ficar refém da suposta fórmula ou da suposta receita que é uma treta é uma treta naquilo que diz respeito ao livro eu tenho provado na prática que é uma treta porque a maior parte daqueles livros chega a esse receituário ficam todos iguais passado uns tempos foram produzidos não sei quantos exemplares que vão ter que ser aniquilados pronto não há outro termo posso fazer uma última pergunta? não sei se respondi à tua pergunta não, perfeitamente e eu estava a pensar também noutra coisa que é a escala de cada editora há editoras que têm uma grande preponderância e capacidade de colocar os livros nos caparates há editoras que nem sequer se têm que preocupar com questões de timings como por exemplo época de outubro e novembro colocar livros na FNAC por exemplo há editoras que têm sempre garantido o seu local e a sua capacidade de colocarem lá os materiais sejam a qual outra for e eles são disponibilizados há outras que ou não têm acesso a isso ou não têm acesso a coisa nenhuma têm mesmo grande dificuldade de distribuição e de colocar os livros no mundo como é que vocês colocam os livros no mundo? fomos usando este tempo para iniciar contactos e nunca tivemos grandes dificuldades por acaso sempre conseguimos colocar os livros nos sítios que propusemos a colocar inclusivamente grandes cadeias como a FNAC que agora parece-me que está a fechar um bocadinho estas hipóteses e até já vimos coisas que normalmente nos diziam que eram impossíveis que é ter os nossos livros em destaque e nós não pagámos nada por isso ou seja a tal regra de que só é destacado quem paga para ser destacado sim acredito que normalmente seja assim mas nem sempre é assim portanto não sei qual é que é a regra o trabalho de distribuição é um trabalho muito difícil é um trabalho que exige há muito método e acima de tudo não há de facto grandes hipóteses principalmente em Portugal em língua portuguesa não há muitas hipóteses de distribuir não há muitas livrarias tudo bem tens o comércio online isso existe a livraria online mas não é assim muito expressivo então aquilo que nós fazemos é só produzimos e só publicamos um número de exemplares que achamos que são necessários e que são suficientes para a nossa comunidade de leitores podemos dar esse luxo claro nenhum de nós vive daquilo portanto também não consigo ser punir as grandes editoras porque eles têm outro tipo de lógicas e têm outro tipo de estrutura e têm uma quantidade de contratos e de e de e de honorários a pagar ao final do mês quer dizer é outro tipo de máquinas é outro tipo de motores e portanto as lógicas de funcionamento são diferentes aquilo que nós queremos é manter esta lógica de funcionamento porque para nós é aquela que nos parece mais ecológica no melhor sentido das palavras ou seja sustentável e que nos permite também ganhar esta independência em relação a estas tais regras de jogo Obrigado Sofia Obrigada a vocês por terem atorado Obrigado por terem atorado Obrigado.